Conferência Nacional do PPS. Estamos aqui com o editor da Contraponto, Serza Benjamin. Benjamin, qual é a relação de uma nova economia, de desenvolvimento sustentável, dentro do paradigma de um novo olhar, de uma política nova para o país? Olha, eu acho que o simples fato do PPS estar colocando essa questão e promovendo uma conferência nacional em torno dela, já é bastante significativo. Quer dizer, é uma demonstração de seriedade num mundo político que normalmente está muito rebaixado. Rebaixado em disputa de cargos, em questões menores do Brasil. O Brasil está enfrentando hoje uma situação paradoxal. De certa maneira, há uma sensação de um relativo bem-estar, mas se acumulam tensões na economia e na sociedade brasileira, que, a meu ver, num prazo não muito longo, tendem a se explicitar. Foi isso que eu tentei demonstrar aqui hoje. E, para evitar isso, eu preciso buscar um novo caminho para a economia e para a sociedade brasileira. Eu não sou extremamente otimista, não, porque eu acho que o sistema político brasileiro, com algumas exceções, não está atento para essas grandes questões nacionais. E a própria sociedade vive uma situação de relativa anestesia, digamos assim. Um contentamento rebaixado, com horizontes de expectativas pequenos. Isso me preocupa no médio e longo prazo, porque o desenvolvimento de uma nação exige projeto, planejamento, esforço, exige uma grande capacidade de pensar o futuro. E eu acho que é uma capacidade que nós vimos perdendo. A atual política econômica se limita a alguns incentivos pontuais, a demanda para manter aquecida. Isso é muito insuficiente diante dos gargalos que estão se acumulando. Nós temos gargalos graves como educação, infraestrutura, contas externas, questões como desnacionalização da nossa economia. Tudo isso passa ao largo do sistema político brasileiro atual e não é objeto de uma demanda da sociedade. Mas isso, num prazo, como eu falei, não muito longo, isso vai cobrar seu preço. E aí eu espero que o Brasil recupere suas energias para retomar o debate e que o PPS, com iniciativas como essa, vá se preparando para ter um papel protagonista nesse debate nacional. E aí